Vou mostrar um carro para vocês que eu gosto muito que é o Cadillac Escalade Veja o que acontece quando você abre a porta da frente Baixa a rampinha ali para você poder subir em cima E olha por dentro cara, olha o detalhe que os caras colocam nos carros Coloca a cor dessa cor aqui assim e também coloca a cor daquela cor lá Cor marrom e olha que bonito cara Você vê a combinação das cores, o cor dessa cor com o cor dessa cor aqui Olha só cara, fica muito bonito mesmo Vamos dar uma ligada nele Aperta ali no freio Tudo digital Lave espacial cara, olha aí Incrível cara Carro muito bonito Segura copos aqui USB Cables Tá o Cigarette Lighter Você abre aqui, olha o tamanho desse troço aqui Guardar coisas aqui USB Drive USB Cables ali Bacana cara Coro muito bonito Tudo couro por aqui pessoal Cor marrom ali Olha só cara Confortável pra caramba cara Dá o sunroof dele Olha a porta dela cara O sistema de áudio é Bose Assim ele é na frente Os bancos atrás aí pessoal Aqui tem alto-falante aqui ó Atrás dos bancos Lá também Olha aí que bonito que ele é cara Tem televisão aqui Olha Isso é normal né cara Todos os carros praticamente Grandes assim Tem Televisãozinha né Mas olha aqui Esse aqui tem dois cara Fica bacana Se você estiver sentado aqui Numa viagem larga cara Pra onde seja Uma boa Tranquilo Bancos confortáveis cara Aquecimento aqui em cima Aqui Aquecimento ali Puxa cara Carranca Luzinha LD Pra cá LD aqui atrás também Carro de luxo cara Muito bonito mesmo cara Um dos carros que eu mais gosto São esses carros aqui cara Escalade Você viu Daí quero mostrar pra vocês também Deixa eu ver Aqui atrás Olha ali ó Escalade Tem sensor aqui atrás Por esses pontinhos aqui São sensores Você está chegando muito perto Do veículo Que está aqui assim Ele começa a tocar lá dentro Aqui atrás está o hitch Porta automática Bacana né Olha aqui Tá vendo aqueles bancos dali Você aperte esses botões aqui Banco vai pra frente Banco vai pra frente E daí você aperta Esses botões aqui E olha o espaço Que você tem aqui atrás Entendeu Parece uma venda Muito bonito Carro de luxo é outra coisa Como eu falei Você abre a porta Aquela barra sai pra fora Pra você poder subir Olha essa porta só cara Maciça Muito bonito o detalhe Muito Madeirinha Aqui Cara Bem desenhado mesmo Olha só que bonito Olha só que bonito Outra coisa Entendeu Esse é o tipo de carro Que eu gosto pessoal Escalade Se Deus quiser Eu vou comprar um desse Pra minha esposa Esse carro é demais Olha a cara dele Muito furioso Demais É isso aí pessoal Espero que vocês estejam gostando Desse carro E dá um positivo aí Não se esqueçam De se inscrever no canal E compartilhar também Falou Fique com Deus Todo mundo Até a próxima Tchau